Obrigado. O Teatro Itália é um dos mais importantes. São Paulo reabre as portas hoje depois de uma reforma que durou quatro anos. Tradicional endereço de São Paulo, o edifício Itália é conhecido como ponto de cultura na capital há 50 anos. O teatro, que fica no subsolo do prédio, ganhou destaque nos anos 70, apresentando grandes espetáculos e recebendo famosos nomes da dramaturgia brasileira. Filho do casal de atores Paulo Goulart e Nissete Bruno, o também ator Paulo Goulart Filho, fala da importância do Teatro Itália. O Teatro Itália é especial, porque ele carrega essa essência do teatro. Hoje em dia, os teatros estão em uma fábrica, tem cinco, seis espetáculos, é espetáculo de manhã, à tarde, à noite. Você não tem tempo para cuidar do seu espetáculo quando você vai para o teatro. O ator Eduardo Martini já apresentou três peças por aqui e não esconde a paixão que sente por este lugar. Você está num teatro com um bom espetáculo, um teatro que tem um café, que é uma delícia, que você é bem recebido. Eu faço acesso com o estacionamento que você compra aqui, tudo pela internet. Eu acho que não tem porquê não, viu? O teatro está lindo, você já viu? Vimos sim, Eduardo. Aliás, tudo está bem caprichado. Tem até um novo lugarzinho para tomar café antes ou depois da peça. A decoração mistura a mobília da década de 60 com a tecnologia do século XXI. Fotos de artistas renomados que passaram por aqui estão espalhadas pela parede. Mas todas as histórias desses 50 anos de Teatro Itália foram construídas e principalmente vividas aqui dentro. A acústica do teatro sempre foi considerada como perfeita. E para manter essa fama e também o título de um dos quatro melhores palcos aqui da cidade de São Paulo, o trabalho foi difícil. Mudou da afiação ao ar-condicionado. Todas as lâmpadas de LED, uma economia de 70%. A cor das poltronas e madeira maciça foi detalhadamente restaurada. As luzes que vão colorir cada cena daqui para frente recebem os últimos ajustes. Hoje é dia de estreia. A casa tem de estar impecável. Última varridinha no palco para os convidados que vão chegar daqui a pouco. Nosso desejo é esse, que o centro volte a ser o que ele sempre foi, o lugar de arte, o lugar de lazer, popular. Hoje a abertura do Teatro Itália é só para convidados. Para o público, o teatro vai ser reaberto amanhã. E vamos... E vamos...